Mais uma batalha na guerra da máfia dos caça-níqueis no Rio de Janeiro. O governo fluminense negou o pedido de proteção policial feito pelo contraventor Rogério Andrade. Rogério Andrade, vítima de um atentado que matou o filho dele, falou ao Fantasso. Igreja Nossa Senhora da Paz, Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. A pedido da família, a missa de sétimo dia do filho de Rogério Andrade não pôde ser registrada pelos jornalistas. Mas foi dentro da igreja que Rogério deu esta entrevista. Para mim isso foi um ato terrorista. Um ato desse de eu ter que enterrar meu filho por pedaços. Você como pai, o que você acharia? Olha, a dor que eu estou sentindo é uma coisa muito irreparável. Meu nariz foi totalmente esfacelado, meu anjo está todo arrebentado. Rogério Andrade é apontado pela polícia como chefe de uma quadrilha que explora a caça-níqueis e o jogo do bicho. Ele sempre viveu cercado por seguranças, mas depois do atentado, diz estar com medo e pediu proteção ao Estado. Você acha que os teus seguranças já não estão dando mais conta desse serviço? Está perigoso, está cada vez mais perigoso? Minha cara, eu confio na polícia do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que eles podem me salvaguardar. No dia 8 de abril, Rogério Andrade e o filho Diogo chegaram a uma academia de ginástica neste shopping por volta das 9 da manhã. Saíram quase três horas depois. Aqui, um detalhe importante. Diogo pegou a direção. O blindado onde estavam pai e filho percorreu dois quilômetros. Dois carros com seguranças faziam a escolta. Todos eram policiais militares. Ao parar neste sinal, na Avenida das Américas, a mais movimentada da Barra da Tijuca, houve a explosão. O explosivo foi colocado na parte de baixo do carro. Os criminosos não poderiam imaginar que o filho de Rogério, menor de idade, estivesse dirigindo. O artefato foi acionado à distância, provavelmente por um celular. Um dos carros com os seguranças foi destruído. Diogo morreu na hora. Rogério, que estava a um palmo do filho, teve ferimentos no rosto. O explosivo foi colocado com precisão cirúrgica, do lado esquerdo do carro, visando atingir tão somente o motorista. A explosão é um novo capítulo de uma guerra antiga. Rogério Andrade era sobrinho de Castor de Andrade, contraventor que teve um infarte fulminante há 13 anos. Com a morte, tem início a disputa pelo poder. O filho, Paulinho Andrade, tomou conta do jogo do bicho, enquanto o genro, Fernando Inácio, dos caça-níqueis. Menos de dois anos depois, Paulinho foi assassinado a tiros. O primo, Rogério Andrade, foi acusado pela polícia de ser o mandante do crime. Rogério foi condenado a 19 anos e 10 meses de prisão, mas a defesa alegou que houve uma falha técnica processual. Conseguiu que o julgamento fosse anulado no Superior Tribunal de Justiça e que o bicheiro fosse libertado. Antônio Carlos Biscaia, que ajudou a pôr na cadeia os maiores contraventores do Estado na década de 90, disse que ainda vai haver muita violência. O atentado foi direcionado a Rogério Andrade. A vítima foi o filho, mas ninguém vai deixar de considerar que a retaliação vai existir. Evidentemente. Evidentemente. Ele recuperado lá daquilo que tenha sofrido, ele vai tentar a sua revanche. Vingança? Minha querida, eu nunca fui um homem de vingança. Sofri o primeiro atentado, houve vingança? Não houve. Eu estou esperando o Estado tomar as medidas cabíveis. O pedido de proteção feito por Rogério Andrade ao governo do Estado não foi aceito. Aquela carcaça foi o que sobrou de um dos carros usados pelos seguranças. Os cinco policiais militares que faziam a escolta do contraventor ficaram presos administrativamente por 72 horas e foram afastados do trabalho nas ruas. Quem trabalha para bandido, bandido é. Essa é a determinação. E é assim que essas pessoas vão ter que enfrentar um procedimento disciplinado. Até agora, ninguém foi preso. A polícia não tem pistas. Seria ainda uma desavença com o Fernando Inácio, com uma nova pessoa que está entrando no meio? Eu prefiro que a polícia esclareça isso. Mas o senhor teria condições de dizer à polícia quem poderia ter praticado esse atentado? Minha cara, eu vou deixar isso a cargo da polícia fazer todos os levantamentos e as investigações necessárias.